Vamos para o ataque, Cascavel, Zequinha, levou para a perna esquerda, o desvio, gol do Cascavel! Ainda não havia participado tanto do jogo, quando apareceu, apareceu para marcar, Cascavel 1, Marreco 0, Marcelo! Uma boa jogada pela ala, né? Explorando um para um ali, conseguiu levar no fundo e finalizar, a cobertura demorou um pouquinho para chegar, aí bateu para dentro, ou bateu ali na diagonal e já cera. Rafinha! Bom toque lá no fundo da quadra da evolução para o Rafinha! Gol! Taja em Cascavel e aumenta também o desespero do Marreco, que precisa vencer a qualquer custo, 2 Cascavel, 0 Marreco! Bateu e ninguém acompanhou, né? Ele conseguiu fazer o passe na diagonal, achou o passe... Viana! Deu certa a jogada, vem Marreco, a chance do primeiro sem goleiro, tirou, bateu! Gol! Do Marreco! É aquele drible a mais, né? Que deixou também o David um pouco descompassado. Mas era para bater de primeira, né? Ali ele ajeitou, nessa aí já era para botar lá dentro, ele teve a tranquilidade de tirar do marcador, mas correu o risco e o Fabinho estava lá, meio que na bronca também, acabou acertando. Mas é para a gente narrar um gol mais bonito. Aí você teve aquela emoção, né? Vai segurando a posse de bola o Zequinho, resultado importantíssimo para o Cascavel! Toca lá na frente, vai tentar o giro, Humberto, boa bola para o Rony, tira o goleiro! Gol do Cascavel! Cascavel assume a vice-liderança do grupo B, chega a 8 na Liga Nacional de Futsal, Rony! Mais uma vez o passe do Humberto foi ótimo, e aí o Rony já chegou pisando, tirando do goleiro Carlos, para marcar o terceiro gol do Cascavel, liquida o jogo Cascavel, 3 a 1! O posicionamento do goleiro Linha estava bom, teve uma entrada ali do Vianna.